Eu queria agradecer você pela mistura interessante de história do Brasil, história da música brasileira e política, né? Porque eu acho que não tem como separar a história da política. Normalmente quem encontra a história são os vencedores. E é muito interessante isso. A gente tem uma independência e a gente discutir o que significou essa independência, sabe? E eu acho que ainda nós não somos, não conquistamos essa independência plena. Ainda somos, de alguma forma, vítimas do imperialismo, do colonialismo. E eu vi um pouco disso, né? Essa sua seleção, sabe? Muito obrigado. E parabéns por ministrar isso. E o Jorge Alcunes é meu companheiro de partido. Ah, que legal. O Jorge Alcunes, eu não incluí nesse projeto porque a música dele que toca exige uma outra pessoa, exige equipamento. Então, tecnicamente, seria difícil. Mas eu acho que é bem por aí mesmo, assim. Eu acho que a gente tem um desafio grande, sabe? A gente é uma nação na qual a gente não pode deixar de falar da política porque a política mudou. Pô, tá mudando a trajetória, tá mudando a vida desse assunto, né? Então, é... E nesse momento de pandemia, cada dia, né? Então, não é um assunto que não vale a pena ser discutido, não vai alterar a nossa vida, sabe? Por exemplo, num período que eu morei na Alemanha, eu vi algumas pessoas alemãs desinteressadas em votar em algumas eleições porque, pra eles, Macron não ia mudar. E, realmente, não ia mudar. E, cara, quando você tá lá no primeiro mundo, no mundo rico, com sua vida acertada, tudo bonitinho, sabe? Realmente, não vai fazer diferença, tá? Agora, a que faz? A que faz? Porque a gente não tem... A gente não pode não estar ligado ao Estado, ao governo, de alguma maneira, sem ter alguma consequência negativa disso, sabe? A gente não é um país rico, suficiente, pra você simplesmente se virar sozinho, no ponto, sabe? É... E... Essa questão do imperialismo, eu acho que é uma questão bastante interessante de ser discutida, porque até que ponto esse imperialismo, ele não é... A gente não é um... A gente costuma sempre associar o imperialismo a um dominador querendo vir aqui tirar o nosso ouro, né? Mas até que ponto não é a gente também chegando... Oi, vem cá pegar! Então, é uma discussão também que eu acho que é interessante a gente... A gente ver até que ponto a gente... A gente é vítima de um outro ou a gente é orgosa de nós mesmos, sabe? Então, eu acho que a gente também é preciso falar isso, porque... Eu acho que também é um caminho um pouco fácil demais de simplesmente externalizar o culto pra... O terceiro, né? Eu acho que a gente também tem que assumir um pouco... As nossas responsabilidades, né? Mas eu nunca pudesse! J empowerment! Eu já pudei. Música